A Metrobus criou uma brand, uma outra empresa chamada Torbay Metrobus, que vai começar a fazer transporte de Maputo a Inhambane, Maputo-Vilanculo e de Maputo à Reserva para a gente também em Ponta de Ouro. A Mad Camal PCA da CIR Motors lamenta a letidão do governo na assinatura de protocolo que vai garantir a flexibilidade do projeto. Nós temos autocarros, são os Mitsubishi Rosas com elevadores para pessoas com deficiência motora, particularmente cadeiras de rodas, cadeirantes. O cadeirante entra no autocarro com a sua cadeira, mas ele é que utiliza um elevador para ter acesso ao autocarro e depois desce, não precisa de ajuda de ninguém. O autocarro está cá, já apresentamos, fizemos várias apresentações, inclusive a associação de deficientes, mas estamos a ter dificuldades no protocolo com o governo. A CIR Motors também introduziu reformas nos procedimentos de pagamento das tarifas de viagem, através da introdução do cartão pré-pago denominado CHOVA. Já não tem necessariamente vir a estação ou um ponto da Metrobase carregar o cartão, pode fazê-lo na ATM, pode fazê-lo através de net banking, sem ter que falar com ninguém. Portanto, e pode usar o cartão para fazer compras, pode usar o cartão para ir ao basquetebol, já temos um protocolo com a associação de basquetebol na Maputo, estamos a tratar com a federação para futebol, jogos da seleção, e temos outros eventos a negociar para o multiuso do cartão. Mucatar Abdukaremo, administrador do BCI, explica como funciona o cartão CHOVA. Este é um cartão emitido pelo BCI e que incorpora duas funcionalidades. A primeira é o meio de pagamento tradicional em toda a rede de ATMs e POS a operar na CIMO Red. E a segunda é a tecnologia MyFare, nele incorporada, que permite aos passageiros dos diferentes transportes públicos, como comboio, autocarro ou via marítima operados pela Metrobase, efetuar através destes os respectivos pagamentos das viagens realizadas.